O meu castelo tem um quarto só Tá aí, Miltinho Segunda vez aqui na Rádio Almeitor, seja bem-vindo Graças a Deus, e agora num outro lugar Segunda entrevista, a gente veio pra cá ontem Sério? Ah, então eu vim no dia certo, tá vendo? Que Deus nos abençoe, graças a Deus Parabéns Tá aí, Miltinho aqui com a gente Esse aqui tem história Uma honra te receber aqui A minha, tá aqui, salve isso Cara, sucesso, né? Tu sabe, né? Tá acompanhando de lá, né? Amém, você tem que ser culpado um pouco disso, né? Sabe disso, não tem o que falar Cara, tá aqui o Miltinho do sucesso Vai Embora de Vez aqui na Rádio Nova Metrô Tinha vindo aqui falar pra vocês Também tô sintonizado na programação da Rádio Nova Metrô Brinca, essa música é Sucesso nas Noites de Porto Alegre O nome da música é Vai Embora de Vez E agora, vamos aqui dar início Ao Miltinho que se apresenta hoje No Além do Samba Um abraço a todos que estão chegando na live aqui Miltinho, aquela lá tá pegando tua Aquela lá, ó Ali? Tá ali Agora sim, agora tô ligado Olha aí, ó Olha o sucesso aí, ó A música que vem trazendo e levando O Miltinho pelo Brasil aí Eu conheci, já te falei isso na primeira entrevista Conheci ela Tem um voz e violão tu deitado Acho que tu acordou e fez Foi o dia que eu fiz a música Foi o dia da preguiça Acabei de fazer a música E cantei, mas também sem pretensão de nada mesmo Só cantei a música lá E aí, a partir desse vídeo Meus amigos conheceram a música E você também Aí depois gravei a live lá com a E10 O grupo é 10 O grupo é 10 E aí Dali nasceu, vai embora de vez Vai embora de vez Sucesso E a gente já conversou Já fez, acho que uns 7 meses atrás 7, 8 meses atrás A gente fez uma entrevista com o Miltinho Com o Raul Raul Que é Tu falar do Raul Eu falar do Raul é uma coisa E tu falar é outra, né? Ah, o Raul é o Putz É muito difícil falar Acho que a palavra É divisor de águas não, né? Acho que não é isso Mas o Raul é uma parte muito importante da minha vida Porque ele resolveu O que talvez eu não queria mais resolver, entendeu? Sim Você vai gravar Você vai escrever o seu disco Vai cantar a sua parada Acreditou muito em mim E até hoje acredito Então sou muito grato mesmo, Raul Que inclusive está bem longe da gente agora Está lá em Nova York Que beleza, hein, Raul Que beleza, hein? Não me levou Raul, que agora faz parte lá também Do time lá do Thiago Martins Isso Está fazendo uma tour lá com o Thiago Martins Nos Estados Unidos E é o braço direito Todo mundo fala Raul, Raul do Trateado Todo mundo fala O braço direito do Trateado Raul, mano E que braço direito, rapaz? Tu toca um cavalo Com aquele homem também Que eu vou te falar E cada dia que a gente vai Agora eu vou fazer um papo de músico aqui mesmo Até porque tem muitos músicos Que acompanham a live aí É isso Cada vez que chega mais material Com produção dele Ontem chegou uma bomba aqui Do Stênio Madeira Que ele Ele que está produzindo Foi, do Stênio? Gravei lá também Estou lá no Coral Está lá no Coral? Ah, o patrão está lá Eu estou junto Me levou também, né Então está aí E o Miltinho é a mesma coisa O Miltinho A gente está escutando o CD do Turma Tem composição E entre outras composições O Miltinho também está Graças a Deus Me diz aí Cita aí Só para o pessoal que está chegando na live E ver algumas composições De ultimamente Ultimamente Sorriso Maroto Maior Barato Turma do Pagode Décimo Andar Nego Branco Bagdá Junto com o Thier Mais outras músicas também Tiago Soares Com a regravação De Sem Ela Não Dá Sem Ela Não Dá Porque é a me dele Tem mais quem? Imagina aí São Prazer É isso Tenho Às vezes não Antigamente eu confundia tu Com o Eltinho Com o Eltinho Presença Meu irmãozão também Teu parceiro? Teu parceiro de caneta Tem música nossa no disco Sério? Coisa de tarada É minha e dele A gente vai lançar essa música ainda Se Deus quiser E vai ser lançado aqui Tá aí E o Elton A gente faz bastante coisa junto Ele é muito parceiro Eu tava falando hoje Quando a gente falou de Stênio O Stênio é um produto Presença Hoje é um produto Lá da gravadora Lá do selo do Stênio A gente tava falando sobre isso Tem umas pedradas Lá naquele EP Que pouco foi divulgado Um EP de 5 faixas No Presença Produção de Tiago O Eltinho O Eltinho A gente começou a compor junto Quando nós fizemos O primeiro disco solo Do Tiago Soares Primeiro? Ah É o Som Aquele da Vibe? Tinha Vibe? Ou depois com o Prateado? Não Ah não Ele já teve É verdade Me perdoe Ele já tinha feito um O EP Depois ele gravou Talvez seja o segundo disco dele ao vivo Que é aquele que é 12 faixas Que vem com É exatamente Que tem Qual a primeira música do disco? Meu Pai Celestial Quero que se exploda? Eu quero que se exploda esse disco aí Eu, o Elton E o Tiago Nós escrevemos praticamente esse disco juntos Então tá aí É só pra você Estou falando aqui Conversando bate-papo Pra você terem noção De quem tá sentado aqui No estúdio da Nova Metrô Isso que a gente nem falou Do Percepção A gente nem falou do Percepção ainda Exatamente Que é o grupo famoso É o famoso grupo de 60 shows por mês Porra, como que trabalha a minha Percepção, né, cara? Nossa senhora Viana Pelo menos de Deus Vocês não cansam não É o grupo que mais trabalha no Brasil, eu acho De verdade De verdade Os caras trabalham demais, cara Show Isso, foi parte do Percepção Foi parte do Percepção Doze anos da minha vida Aquele sucesso que chegou aqui em Porto Alegre Qual é o nome? Qual que veio pra cá agora? Não é? Tá na hora de voltar pra casa Essa é a minha também Minha e do Anderson Viana Meu amor, eu tô sentindo falta Não entenda como recair E aquela pra cima Pessoa certa Não, o doce de leite é do Viana E do... Se for na minha versão Tu era Na época Na minha época veio É você, eu sei A pessoa certa Veio essa Aí que agora o turma regravou O turma regravou E veio Batucada boa Isso aí Essa que eu queria Deixa eu beber no pai Deixa eu beber Um monte Não, por favor Consegue fazer essa aí no violão? Batucada boa? Eita Olha aí Vocês vão voltar no tempo agora Bonito Faço uma aposta contigo Se você for numa roda de samba E não gostar do pagode, amigo Eu pagar com até tudo comigo Mas se você gostar muito Confessar que não quero ir embora Fico contigo até o romper da aurora Aí amigo, quem perde é quem chora Chora o tempo perdido Chora, fica comovido Ao perceber que é verdade O samba não é moda Alô percepção Embalado na magia Embalado na magia Faz chorar de alegria Ao conhecer a levada do samba de roda Bora nós Batucada boa Cerveja gelada E mulher bonita Quem é que não gosta? A escolha é sua A escolha é sua Acerta Acerta ou rejeita A minha proposta Tá aí Vamos bater palmas aqui Eu naquela minha mania de gravar os áudios e postar no YouTube Tô lá gravando Rodriguinho, Exalta Samba e Pedindo Bis E aí quando vê tinha o Percepção lá junto Que é uma versão histórica Aquilo que O Rodriguinho no auge da carreira solo O Exalta no auge da carreira do Ilha da Magia Isso Tá baixo meu mic Agora tá melhor? Aí, agora tá melhor Então tá baixo meu mic E o Pedindo Bis Que aí foi passando umas músicas ali Ao vivo nessa Aí a gente vai gravar hein Pedindo Bis E aí tinha Entrava essa música aí Percepção pra te ver Que pra Porto Alegre Pelo menos pra mim Que sou um cara que vou atrás das coisas Demorou pra chegar o Percepção aqui Nossa, demorou bastante A gente conversou sobre isso essa semana né E eu falei exatamente isso Eu falei É muito estranho Como bastante coisa do Percepção Tocou Em Porto Alegre O grupo Não veio Não veio Mas eu acho que Sei lá Talvez tenha sido o momento A visão na época Ou talvez Tá centralizado naquele No mercado São Paulo E acabou sabe Sim Não se doando um pouco Pra outros lugares Talvez tenha sido isso Talvez tenha sido isso Mas já deixa claro Que o grupo tá muito afim de vir São meus amigos São teus parceiros Toca aqui na programação Na Rádio Geometro O Percepção aí Com o novo vocalista Agora até eles integrantes né Ótimo compositor De primeira qualidade Tem música na Turma do Pagode também Sério? Tem bastante coisa O Percepção é um grupo muito bem Tá aí Miltinho Última vez que a gente fez a entrevista Deixa eu só ler as mensagens aqui Senão eu vou me perder Boa noite Júnior Belo e Miltinho Esse som dele eu curto muito Um forte abraço Lucas Alexandre Mandando um abraço aí Salve Lucas Tamo junto Tem a mensagem aqui Tem a mensagem aqui também Miltinho Miltinho Realizado E aí eu Eu não tenho esse controle de sair por conta E fazer as coisas Então a gente ficou meio Fui pego de surpresa Fui pego de surpresa Infelizmente eu não consegui vir Por conta disso Acabaram Acabaram faltando com a palavra E aí deu tudo errado Mas que pena Queria ter vindo mais Deus sabe o que faz Estou aqui E é o que a gente vem falando A gente vem falando há um bom tempo Sobre isso Grandes Artes É difícil Miltinho Tu sabe disso O quanto difícil é De uma música entrar No repertório dos grupos Na noite É o meu maior orgulho hoje Na minha vida Eu acho que Vai embora de vez É o maior orgulho que eu tenho E eu te faço essa pergunta Em São Paulo ela toca lá também? Agora ela tá começando a criar Uma certa autonomia De andar sozinho Como é muito estranho isso Muito estranho não É até entendível Mas a presença do grupo Percepção na minha vida Ainda é bem constante Tanto pelo fato da amizade Porque foi muito marcante As músicas A história O tempo Os discos Tudo isso Então pra desvincular Do Miltinho Percepção em São Paulo É um pouco mais difícil Do que talvez Nascer um Miltinho novo Aqui em Porto Alegre Entendi Entendi Então era meio que entendível Na minha parte Eu não tinha tanto conhecimento disso Quando eu vejo agora A música nascendo na boca Propriamente dos amigos E é muito estranho Como aconteceu isso Ao contrário Aqui no Rio de Janeiro Tocando aos poucos No Rio de Janeiro também Em outros estados Em São Paulo Ser minha casa E o último lugar A música ser escutada De uma forma mais atenciosa Aqui quando chegou É o Miltinho cantor Exatamente Lá ainda foi o lance Do Miltinho E as percepções O que o Miltinho vai fazer O que o Miltinho está fazendo Como é que vai ser E quando eu falo Que é ser sem pretensão Porque nós não fizemos Vai embora de vez Para lançar um trabalho Eu sei da história Ela nem ia entrar nesse disco Então nós íamos fazer o disco Eu e o Raul Tanto que o disco ainda não está pronto A gente está preparando A finalização do disco Já está quase pronto Gente Pelo amor de Deus E aí essa música não entrou Ela entrou Sei lá 45 do terceiro tempo E aí fizemos lá A música tal Gravou E fez um vídeo De estúdio De estúdio Com imagens que a gente captura Dos celulares Fez aquele vídeo Colocou no YouTube sim Porque é uma música Que a gente queria aqui Que as pessoas escutassem Então a gente não tinha ideia Do que ia acontecer Do que está acontecendo Com a música E aí Porto Alegre abraçou De uma forma que talvez Eu não saiba agradecer nunca Na minha vida de verdade Tá aí Deixa eu continuar lendo As mensagens aqui Hello Aí ó Deve ser a turma do Raul Aí o pessoal está curtindo A gente de Nova York Vai Tacaneta Sigo ele no Insta G Rosa Tá aí Alô G Lucas Anania Júnior pede pro Miltinho Cantar a música Parou Música que vem no CD Do Piração E a composição dele Grande abraço De Tiago Soares Não me comprometa Tiago Soares Meu parceiro Parou Que som é esse É inesta É Olha não sei se você Tocar não Nem cantar Consertando Tudo que deixei quebrar Quando vi você sair Pelo mundo E hoje pede pra ficar Outra vez perto de mim Absurdo Vira aqui se aproveitar Sabe bem como fazer Um barulho Dentro do meu peito E já Deu vontade de você Lentamente Eu fujo desse teu olhar Pra não ter que me perder Tô carente Tô carente Muito Mas se eu te tocar Sei que vou me arrepender Tá escura e tarde Pra você sair Fica aí no meu sofá Amanhã Te levo pro lugar Te levo pro lugar Que você estava Quando deu pra me esquecer Não sentia nada Acabei de me lembrar Parou Agora vem dizer que é pra valer Tô valorizando que você não quis cuidar Parou Ficou até o céu escurecer E o meu coração Que esperava Por você Parou Entenda De uma vez Que acabou Grupo Piração Tá aí Vamos bater palmas aqui Piração Essa música Pô ficou muito bonita Na voz do Tute Canta muito né Meu Deus do céu Como é que esse moleque Canta desse jeito Canta demais né Ele chega a me irritar Já falei pra você Ele canta bem demais É muito irritante O cara canta bem desse jeito Ele canta muito Pelo amor de Deus Eles gravaram essa música A minha e do Thiago Essa música tem uma história Muito interessante Do lance de De um casal separado Mas não é bem um casal Uma mulher oportunista Talvez seja isso Mas pode ser usado Pra um homem oportunista também No quesito sentimento né E aí é o parou Tá aí É 18 horas 15 minutos Esse é o programa Alô Metrô Hoje Duas grandes entrevistas Teve Oscar Chintel Aqui dando aula Já pra gente Estamos com outro monstro Aqui que é o Miltinho Ex-Miltinho O Henrique né Saiu o Henrique né Tiraram o Henrique Sabe quem tirou Engraçado isso O Raul junto com Talvez o Raul junto com O João da Mania E o E o Prateado Tiraram o Henrique É Ó Henrique no role Dois nomes pra quê Nem preciso falar Eles tem essa né É o Prateado Dois não precisa né Um só né meu Aí ficou só o Miltinho Ele dá nessas né Dá na cabeça dele É porque o Miltinho Henrique Veio do lance de Olha quem tá aí É o Maurício Vibra Alô Mar É o Miltinho Veio do Miltinho Henrique Meu nome é Milton Henrique Obviamente Muito bom te ver Só que eu não sabia O que ia assinar Nas minhas composições Eu achava o Miltinho Muito Só o Miltinho Só o Miltinho Mas todo mundo me chama De Miltinho Aí ficou mais forte né Que nem Vitor Góes Quem é o Vitor Góes? É o Vitinho O Vitinho a gente compõe junto Aí uma vez ele falou pra mim assim Vitor Aí ele falou o nome dele Eu falei Meu que porra que é essa Mandaram a música com o nome De um cara que eu não conheço aqui E era ele Depois foi o Vitinho Só o Vitinho Só o Vitinho Tá aqui Deixa eu ler as mensagens aqui O Roger do Virou Zoeira Conhece? Conheço Alô Roger Esse sabe das coisas O Roger Ex-Zoeira né Que agora o grupo Zoeira Virou o Zoeira E tá aqui Te mandando um abraço aí Manda beijo pra geral Porra lá os caras muito bons Tá aqui ó Denis É demais né Eu desde pequeno Era diferenciado São demais São demais Tu conhece Mesmo em São Paulo Tu conhece muita coisa Daqui do Sul né É e a culpa é um pouco sua né Tu sabe disso Porque toda vez que É engraçado isso Toda vez que eu tenho Alguma dúvida de qualquer música Eu vou lá no canal E aí Com certeza Eu vou lá Eu sempre acho lá O que eu quero ouvir Sempre procuro E eu te agradeço E você ajuda muito o grupo Em São Paulo Muito cantor Muita gente quer Sei lá Talvez ser um pouco mais Historiador Saber um pouco mais das coisas Essa semana por exemplo Eu achei um disco lá Do grupo Toca Mais Louco pra achar esse disco Eu achava mais Com músicas do Fogaz Carente de amor Vazia em emoção E eu procurando isso Eu fui lá no canal 18 horas e 17 minutos Estou aqui com o Jean Estou aqui com o Adriano Aquele ali é Aquele ali é xarope Olha a estileira Esse aí é É ele tá meio estranho Ele precisa começar a comprar pneu Bom por causa dele Compre um pneu Por favor Poxa vida Tá aqui a rapaziada Do Além do Samba E hoje é a primeira vez lá É hoje é a primeira vez Cara Vai enlouquecer lá Olha eu fiquei vendo os vídeos Fui lá no Instagram Pra ver os vídeos E já fiquei maluco Uma pela diversidade Do repertório Os caras cantam de tudo lá Canta Pô Zeca Pagodinho Dilcinho É uma roda de samba Com 5 locais Sensação Marçal Canta Marçal lá É lá que a gente precisa cantar Graças a Deus Vou ficar muito contente lá Eu já conversei contigo Acho que foi até em off Foi até em off Eu acho que eu falei Essa parada de O que que é o show do Miltinho A gente tem que ver O que que é o show do Miltinho Tem que começar a minar Aquele canal lá É Exatamente O que que é o show do Miltinho Ele é pra cima Ele é meio Ele é romântico Quem é o Miltinho O Miltinho é um cara Que ele age de momento De acordo com o que está acontecendo Mas não talvez no No movimento Eu gosto muito de falar O que o meu coração Quer falar na hora Só que o show do Miltinho Talvez ele seja Médio romântico Médio romântico É Mas tu falou aí Agora eles estão com o Marçal Sai Marçal no teu show Também sai coisa Não Só se pedirem Só se pedirem Sou bem sincero em dizer Só se pedirem Mas acho que depende Um pouco do local Eu acho que Pô vou fazer um show É Eu acho que é muito ruim Você botar um show Um show E ficar mantendo aquilo Sempre O tempo todo Legal Tem que cantar as minhas músicas Fazer minhas coisas Mas tem um certo momento Que eu lembro uma música Do fundamental por exemplo Que me toca Que eu acho bonito Então eu quero cantar Aí eu peço Estão empurrando Estes de brindo Canto Sai cantando E vamos embora Vamos fazer mais O show do Miltinho A gente está preparando Um show novo agora Tudo foi muito pego Eu fui muito pego De surpresa Muito engraçado Isso Vai embora de vez É uma música Que veio para me acordar Talvez para a vida Sempre falo isso Para a vida De me tirar de lugares Onde eu precisava sair Então vai embora de vez Veio me mostrando isso Porto Alegre É grande culpada Nessa parada A gente está preparando O show do Miltinho Mas acho que é Médio romântico Quem acompanha As minhas músicas Eu já tive Eu, o Maurício O Zeque Apresentaram o barzinho Lá em Alvorada Na verdade Duas estreias Tu já fez comigo Nessas tuas duas vindas Porque o primeiro barzinho Da Nova Metrô Em Alvorada Lá no Lapa Foi com o Miltinho e Braga Foi E lá a gente já recebeu Já teve uma noção Eu já te digo isso Tinha mais um grupo No dia Tinha o motivo 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 A mais Motivo a mais De Alvorada Isso Isso Giovanni Cara E aí a gente já viu Um pouco Já teve um pouco De noção Do que é o Miltinho A gente vai cantando Quando a gente não segue Realmente um papel Quando a gente não segue Um pedaço de papel A gente acaba cantando O que vem no coração Eu costumo cantar O que eu estou acostumado A cantar a minha vida toda Tá aí Vai ser um grande show hoje Tava vendo ali em cima da mesa O CD do Samba de Dom Tem de tudo ali Tem música lá também? Tenho Tem sete músicas lá Nossa senhora Michel Me alcança por favor O CD do Samba de Dom Tem o CD do Samba de Dom Ou quatro ou sete Alguma coisa assim Samba de Dom Samba de Dom Toda vez que eu venho aqui O meu hobby é ficar olhando o CD Para ver se tem alguma música minha O Thiago Fox O Thiago Fox O grande vocalista Estou tão feliz por ele Cara Eles são demais O Thiago é nosso amigo É Muitos anos Muitos anos Cara ele já conhece mais o Grande Sul do que eu É porque sabendo que eles estão voando aqui Vê lá Thiago Tá aí Vamos ver esse bolo de CD Eu já quero ver daqui a pouco Depois faz uma sacolinha Ele leva Tem muita coisa Toda vez que eu venho aqui Eu tenho que levar o CD Dezoito horas e vinte minutos Tem mensagem aqui É tudo Tamo junto Miltinho Vamos fazer algo juntos O Roger do Virou Zueira Por favor né Por favor Já me manda a primeira Tá aí Mas tenha paciência comigo Naquela época que o rapaz dela Falar pro São Paulo Com o ataque Chegou o CD Aquela época que eles foram lá Pra situação do Netinho Percepção tava Estourado Tava Tava 2005 2005 pra 2006 Foi quando Percepção começou Tem um pouco de ascensão Em rádio A gente ter Um pouco de atenção Da mídia né No caso Foi com a música Tô na pista Tô na pista Posição do Marcelinho Do Fabinho E do Anderson Viana Claro E aí foi com Tô na pista Aí depois veio o pessoal Pessoa certa Foi o que deu a Pessoa certa Que agora É o que eu falei aqui Eu até falei ao vivo Essa música já é sucesso Lá em São Paulo Mas aqui ela não tocou Não tocou Aí como é engraçado E o Percepção tocou essa música Talvez Toda a minha estadia Do grupo Acho que foi Oito ou nove anos Cantando Tocando essa música Tocando essa música Em todo lugar Que eu pisei na minha vida Até hoje Não tenho nenhum lugar Que o meu tio vai cantar Que não tenha que cantar A pessoa certa Aí a turma do pagode Gravou divinamente bem Divinamente E aí eu fiquei muito Fiquei feliz também Duas vezes né Porque eu sempre quis Entrar muito no disco Da turma do pagode Pelo carinho Que eu tenho por ele De amizade O Filé é meu amigo De composição Então a gente compõe Muito juntos Tanto que a música É nossa As duas músicas Aí no primeiro misturadinho Eu entrei com a música Meu Mundo Caiu Com o Filé e o Paulinho Ramos E a gente repetiu A parceria agora O trio na décimo andar No DVD E aí eles gravaram O Pessoa Certo Eu não sabia Que eles tinham gravado O Pessoa Certo Eu ouvi depois E aí duplamente Porque as pessoas Me procuram Pra falar da música Pô parabéns Só que a música Não é minha Não é minha composição Tá bom É de Pezinho Chiquinho Santos Mas é como se fosse minha Eu cantei essa música Muitos anos da minha vida Que doideira Deixa eu fazer uma pergunta Quem é que chegou antes No Thiago Soares Ou Thiago Soares Chegou antes Tu ou Thiago Alexandre Quem é que ele conheceu Porque vocês dois Com o Thiago Soares Tem muita música Eu acho Que pra compor Foi eu primeiro Foi tu primeiro Foi primeiro Talvez na amizade Antes Porque o Doce Encontra Sim, sim Com o próprio Bom Gosto Exatamente O Bom Gosto Encontravam bastante Percepção nessa época Ainda era meio Tava tentando chegar Pra fazer alguma coisa Mas aí eu conheci O Thiago Soares É muito estranho Conheci o Thiago Soares No show Junto com Percepção Bom Gosto Percepção na época Nós falamos da música Eu sei Com a Mô Chegou Ele perguntou Se tava tocando Falamos pouco E acabamos perdendo contato Encontrei algumas vezes Em show E aí pra compor Foi na internet Foi uma loucura Ele falou comigo Sobre isso De falar E ele falou Vai me mandar A primeira quando E eu falei Agora Eu mandei Sem ela não dá Foi a primeira música Nós fizemos juntos O Clario gravou Pode me chamar Que você vê E aí gravamos Aí fizemos essa música E aí a partir disso Foi engraçado Porque o Thiago Você conhece o Thiago Soares Nosso amigo Mas não é essa daí Tá boa Obrigado Tamo junto Fica com Deus E desligou Será que a música é boa Será que a música é ruim Será que ele não gostou Aí depois de 20 minutos Ele me chamou Falou Mano A gente precisa ser parceiro Acabamos de entrar no Clario Com a música de trabalho E assim ela não dá E aí nasceu essa parceria Sou muito grato Talvez seja meu parceiro mais ativo Briga comigo pra caramba Que eu sou a preguiça em vida Pra fazer música todo tempo E o Thiago é uma máquina De fazer música Entendeu Não porque ele força isso Eu sempre digo Qual é o lugar que eu vá na vida O Thiago não força nada Do que ele faz É uma coisa automática O Thiago respira música Então Sou muito grato De fazer música Até então Até essa parceria Tu não tinha entrado Em nenhum grupo do Rio Não Primeiro grupo Que tu entrou no Rio Olha aí Olha como Deus é Primeiro grupo Que eu entrei Foi o Clario E tocou nacionalmente Falando Tocou em tudo Tá aqui ó Vou deixar contigo aí Vê o que tem teu aí Aqui tem Eu não sei Eu não sei Não sei por que não tá aqui Tem Tá faltando coisa aqui Fiz o meu papel Miltinho Leandro Luna Amo essa música E Radar do Amor Que é minha Do Thiago Fox Do Rob Que top Não contei Mas tem bastante coisa aqui 18 horas 25 minutos Aliás Minha não Perdão Minha Leandro Filé Leandro Luna A Eloá Cristina Tá aqui ó Ela acabou de sair daqui Veio aqui falar com o Oscar Chintel E ela Se eu soubesse que o Miltinho aí Eu ficava mais um pouco Mas a gente anunciou aqui Enquanto tava entrevistando o Oscar Oi Eloá Qual é a escola de samba dele De São Paulo Meus amigos vão ficar me tirando lá em São Paulo Fazendo piadinhas Sabe disso Eu sou Ney Ney de Vila Matilde Ney Ney de Vila Matilde É uma briga constante na minha casa Porque minha esposa e a família toda É vai vai E são São dentro da escola mesmo Eles são Sabe De dentro da escola E eu adoro tirar onda lá E eles ficam bem bravo Mas eu sou Ney Ney de Vila Matilde Até morrer Mas tenho carinho por outras escolas Tu falou da tua esposa aí Tu casou uns 3 meses atrás Casei Casei em janeiro Vou ser pai Vai ser pai Vai ser pai novamente Legal Parabéns Espero né Que deu tudo certo A gestação da minha mulher Ela tá abusando de mim De um jeito absurdo Tá difícil Nossa Só quer comer o que quer Porra Tá complicado Deixei ela lá 2 dias Vou ficar sozinho Tá aí Cara 18 horas 26 minutos Miltinho Honra te receber aqui Sempre Muito bom te receber Bate papo aqui Senão a gente vai ficar até amanhã Porque eu queria te fazer Várias perguntas Deixa eu te fazer mais uma A gente tava falando Sobre produção ali Os CDs do Percepção Foram produzidos por quem O primeiro disco Foi pelo Pezinho Em 2006 Pra 2007 Ou talvez 2008 Que eu não lembro mesmo Porque eu não era do grupo na época Sim Eu entrei pra gravar esse disco Primeiro foi o Pezinho E os demais discos foram feitos pelo Anderson Viana Anderson Viana Algumas produções paralelas Como o Peu Cavalcanti Teve alguns trabalhos também feitos lá Mas a grande maioria foi pelo Viana E o Anderson Viana É quem produziu a música Fala do Vavá E eu acho Gravei coro também Tava lá Fez também? Fez coro lá Aí ó Fez coro na música Fala do Vavá Tava lá Ela é apaixonada pelo Vavá Sério? Ela é do fã clube Ele é bonito né Ele é bonito o Vavá Ele é do fã clube do Vavá O fã clube as amarelinhas O Vavá e o Marcio Eu virei fã do Vavá A partir do momento que eu conheci o Vavá Assim como pessoa O Vavá e o Marcio Os dois são sensacionais O Vavá não te lembra um pouco O Thiago Soares? Muito Rebelde né? Os dois né? Eu costumo falar que o Thiago É o gangster do samba Thiago é o gangster do samba Tá aí ó Gravou fala Que legal Toca muito aqui esse som Legal 18 horas e 28 minutos Deixa eu só finalizar aqui com as mensagens Não quero mais você Sucesso total O Pita aí falando no mitos Miltinho, Leandro Luna e Leandro Filé Show de bola E a outra é a minha do Peu Tem mais um Julinha Vibra curtindo a gente também Manda um abraço pro Peu A gente tava falando de Peu Peu, Peu, Peu Um abraço pro Peu Essa trilha que a gente tá no fundo aí Quem mandou Quem mandou foi o Peu Falei Peu A gente montou uma rádio aqui A gente precisa de umas trilhas aqui Com harmonia e percussão Tu manda pra mim A gente mandou um monte Inclusive é uma caneta violenta O Peu também Demais Se a gente for falar de ti A gente tem que falar de Peu De Peu Tem jeito Miltinho, a gente só conversou Não falamos de nada de música Vou deixar pra ti Pra gente finalizar aí com uma música Contigo Vamos terminar com um negócio Todo mundo gosta Mas vai no círculo Pra não gastar a voz pra noite Muito pouquinho Deixa a chave da casa Com a vizinha do lado Pega tudo que é teu Vai embora de vez Vou ficar com a saudade É tudo que me resta Vai ser bom desse jeito Nada tá direito Não precisa apelar Para o lado da lei Que eu prometo cumprir Qual a responsa do mês Afinal as crianças Não tem culpa Não tem culpa de nada Se não está dando certo É o fim da estrada Vai em frente Eu tô bem Fica na paz de Deus Amém Tô de boa Talvez vou procurar outra pessoa Pra dividir a minha intimidade Ainda sou um homem de verdade Mas se você encontrar alguém Desejo que seja feliz também Canta, 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 canta O tempo vai passar Eu vou ficar de boa Talvez vou procurar Pra dividir A minha intimidade Ainda sou um homem de verdade Rádio, metrô Mas se você encontrar alguém Desejo que seja feliz Também Valeu Tá aí Bom barato Muito bom Que legal Miltinho aqui na Rádio No Metrô Programa No Metrô Sempre com patrocínio de Boteco do Ronaldinho Um abraço pro Ronaldinho Tá curtindo a gente aí também Bom show lá hoje Obrigado Bom show Bom show Bom show rapaziada Prazer viu Monstro Monstrinho aí Tocou com todo mundo Eu roubei ele agora Vai tocar mais com ninguém não Vamos de Miltinho Vou tirar foto agora aqui Daqui a pouco tem arquibancada Do Grêmio aqui na Rádio Nova Metrô 18 horas 31 minutos Júnior Quem tá falando a Miltinho Vem aqui falar pra vocês Também tô sintonizado Não não larguei Só isso que eu tinha pra perguntar Mais nada Pô até o Miltinho Encerrando na minha época De futebol Beleza galera Quem tá falando a Miltinho Vem aqui falar pra vocês Também tô sintonizado Na programação da Rádio Nova Metrô Láia Láia Láila Láia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto